Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João no capítulo de número 19. João, capítulo de número 19. Glórias a Deus. João, capítulo de número 19, o versículo é o de número 24. Os irmãos que encontraram por bondade, digam amém. Diz assim, e disseram uns aos outros. Não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ele, para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Foi os que fizeram os soldados. Junto à cruz, também estava a sua, também estava a sua, e a irmã dela, a Maria, mulher de Cleopas. E também, Maria, Maria, Maria Madalena. E vendo Jesus ali, a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, estava presente. Quem mais estava presente? O discípulo que ele... Disse sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Amém. Queridos irmãos, hoje é uma... É um dia comercial. Que é chamado, o domingo de Páscoa. A qual... Isso, melhorou muito. O chiado foi embora. Glória a Deus. E se tornou comercial devido a comercialização dos chocolates. Se eu perguntasse aqui, quem comeu um chocolate hoje? Eu acho que até as cadeiras ficariam de pé. Mas se olharmos dentro da palavra... Obrigado, querido. Se olharmos dentro da palavra, a Páscoa é muito mais do que um coelhinho. É muito mais do que uma caixa de bombom. Para nós chegarmos nesse contexto que acabamos de ler, eu preciso que você volta comigo no Antigo Testamento. De onde veio a Páscoa? Deus estava com o projeto de libertar o povo. Chama um homem por nome Moisés, que se torna o libertador de Israel. E quando ele se apresenta para Faraó... Faraó finge que libera o povo, mas não libera. E quando o povo está indo embora, porque era quase dois milhões de habitantes, sem contar mulheres e crianças. Que trabalhavam de serviço braçal no Egito, na construção civil. As mulheres eram domésticas, trabalhavam no comércio. Já imaginou tirar de uma nação dois milhões de habitantes? Então, todas as vezes que ele ia liberar o povo, ele pensava no seu prejuízo. E foi aí que Deus ordenou as pragas, lembram? E as pragas vinham, e cada dia que ele enfrentava uma praga, ele fingia de novo que ia libertar o povo. Mas no outro dia, dizia, eu vou ter muito prejuízo, então eu não vou libertar o povo. Mas a Bíblia diz que uma das maldições que Deus lançou sobre os egípcios, foi que um dia Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu quero que você reúne a cada família e pegue um cabrito. E eles vão ter que fazer um churrasco, não é de hoje que crente gosta de carne. E eles vão ter que degustar e fazer um jantar. E se preparar, porque está chegando o dia de eu libertar o meu povo. Só que o sangue deste animal, deste cabrito, você manda eles guardar. Porque eu vou ordenar um dia, e vocês vão passar este sangue no portal de cada casa. E este sangue vai ser o sinal que eu vou passar por cima, e não vou matar os primogênitos da casa dos crentes. E assim fizeram. Todos os crentes reuniram, fizeram um churrasco, e aquele sangue colocaram na porta da casa. E a Bíblia diz que naquela noite, um anjo do Senhor começou a trabalhar à meia noite. Eu não sei que hora que ele acabou. Mas onde não tinha a maca do sangue no portal da casa, os primogênitos morriam todos. E aquilo, Deus ordenou para o povo como símbolo do livramento de Deus. E foi chamado de Páscoa. Que significa pular por cima, ou respeitar a maca. E se originou dali. Então isto quer dizer, a Páscoa, a libertação do povo. E esta marca do sangue continua. Ela vai para o Antigo Testamento. Só na introdução para vocês entenderem. Que quando o povo caminha os 40 anos. Que Deus dá o livramento para eles. Eles chegam diante de Jericó. Mas não podiam entrar em Jericó. E eles fazem um propósito com Deus. De rodear a cidade sete dias. E no último dia mais sete. Que as muralhas iam cair. Mas antes disso. Deus envia homens. Para espiar dentro da cidade. E encontra com uma mulher. E era uma prostituta por nome de Raabe. E Raabe sentiu um desejo de cuidar do povo de Deus. E o homem de Deus olha para ela e diz. Ponha um pedaço de pano vermelho. Na sacada da casa sua. Porque o dia que Deus derrubar a muralha. Deus vai livrar você e a tua casa. Então este sinal de livramento de Deus com a cor vermelha. Não é de hoje. Se eu fosse você eu já tinha dado mais um glória. E quando eles rodeiam a cidade. Sete dias e no último dia mais sete. As muralhas caem por terra. E onde estava a marca daquele pano vermelho. E na janela da casa de Raabe. Deus livra a casa dela e a família dela. E o nome do Senhor é glorificado. Isto vem acontecendo. Deus sempre gostou do sangue. Da marca vermelha. Para dar o livramento para o seu povo. Só a nível de curiosidade. Moisés um dia fica tão preocupado e diz. Deus. Eu estou voltando agora. Mas eu já vou para o texto que a gente leu. Eu preciso. Saber como o Senhor vai perdoar o pecado desse povo. Porque o povo erra. O povo falha. Aí Deus fala assim. Moisés está lá em Levítico isso. Faz o seguinte. Reúne todo o povo. E ordena ao povo. Que quando eles pecar. Vai ter um culto anual. Que vai chamar o dia da expiação. Qual o nome do culto? Dia da expiação. Traduzindo para os nossos dias. É o culto da? Santa Ceia. E o que que eles tem que fazer? Eles tem que criar um novilho. E esse novilho não pode ter mancha. Não pode ter ruga. Não pode ter o olho vazado. Tem que ser perfeito. Porque no dia da expiação. O sacerdote vai estar em cima de uma pedra. E esta pedra tem dois metros e oitenta e oito. De altura. E vai colocar o novilho lá em cima. Vai degolar. O sangue vai escorrer naquela pedra. E debaixo daquela pedra. Tem um negócio chamado de altar. E ali o sacerdote já colocou brasa. As brasas estão acesas. E conforme o sangue escorrer na pedra. Automaticamente vai cair nas brasas acesas. E o sangue quando cair nas brasas acesas. Vai subir uma fumaça. E quando essa fumaça subir. Deus vai estar no céu. Eu estou tipificando agora. Debruçado na janela gigante que ele tem lá. E conforme a fumaça subir. Ele vai respirar fumaça. E vai perdoar o pecado do indivíduo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E aquela família vai estar isenta de todo o pecado. Quem entendeu até aqui diga um amém. Só que Moisés diz assim. Deus. E se a família não tiver condição de comprar o novilho? Ah então Moisés vai comprar um cabrito. E no dia da expiação ele vai sair da casa dele. Puxando o cabrito até o templo. Vai colocar o cabrito. Tem que ser puro. Sem mancha. Sem mácula. E o sacerdote também vai fazer expiação. Vai degolar. O sangue vai escorrer na pedra. A brasa vai queimar o sangue. A fumaça vai subir. E Deus vai perdoar o seu pecado. Aí Moisés diz. Deus. E se o camarada não tiver condição de comprar nem o novilho. Nem o cabrito. Se for pobre. Vai arrumar um casal de rola. Rolinha. E vai levar até o sacerdote. Ele vai pegar a cabecinha da rola. E vai passar na pedra. O sangue da rolinha vai descer na pedra. Vai cair no braseiro. A fumaça vai subir. E eu vou perdoar o pecado daquela família pobre. E o meu nome vai ser glorificado. Aí Moisés diz assim. Deus. E se o camarada não tiver condição de comprar o novilho. De comprar o cabrito. E se for uma viúva que não tem condição de caçar duas rola. Ou duas pombas. O que vai fazer? Ela vai pegar uma efa de farinha. É uma manzada de farinha. Vai levar para o sacerdote. Quando as brasas estiverem ali. O sacerdote de cima da pedra vai jogar a mãozada de farinha. Quando a farinha cair no braseiro. A fumaça vai subir. Eu vou respirar a fumaça. Eu vou perdoar o pobre. Porque o meu perdão é para todos aqueles que chegam diante do meu altar. Era fácil pecar. Não era? Eu compro um novilho. Eu compro um cabrito. Eu arrumo duas rolas. Entrego para o sacerdote. A fumaça subiu. Estou livre. Era fácil ou não era? Você está equivocado. Não era esse ritual, Paulo. Que Deus recebia. Sabe qual era o ritual? É que quando o camarada criava o novilho na casa dele. Ele tinha que cuidar um ano. Ele tinha que sair de casa no dia da expiação. Puxando aquele novilho pela corda. E todo mundo olhava e dizia. Está vendo fulano lá? É da igreja. Ele tem parte no ministério. Mas ele também peca. Aquilo era uma forma da pessoa se humilhar na presença de Deus. E dizer. Nunca mais eu peco. E o boi berrava. E parece que eu vejo ele dizer assim. Um boi. Com linguajar de boi. Ele que errou. E é eu que vou pagar o preço. Já imaginou o cabrito saindo de casa? Como é escandaloso aquele bicho? Ele não queria ir. Berrava. Esperneava. E aquela irmã puxava. E alguém olhava e dizia. Está vendo? Faz parte do ciclo de oração. Mas também peca. Está indo pagar seus pecados. E isso era uma forma de se humilhar. E a Bíblia diz que quando o ser humano se humilha ao Senhor. Exalta. Vocês entenderam até aqui? Olharam um para o outro e falaram. Esse negócio está muito humilhante. Eu faço parte da igreja. Faço parte do ministério. Todo ano eu tenho que ir arrumar um cabrito. Arrumar um novilho. E todo mundo fica sabendo que eu peco. Aí a diretoria da igreja criou um curral. Na porta do templo. E no dia da expiação. Ninguém precisava mais puxar o novilho. Ninguém precisava puxar o cabrito. Comprava no templo. Do lado. Era um curralzão. E pagava com o dinheiro. Empurrava o novilho. E ninguém via. O sangue escorria na pedra. O braseiro queimava a fumaça. Subia. Mas Deus não perdoava os seus pecados. Eu abro um parênteses para aplicar esta mensagem. Hoje está igual. Ninguém quer pagar mais o preço. A gente quer comprar tudo. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica esta noite. E que nós, Assembleia de Deus de Mirante, voltemos a fazer o boi berrar. Fazemos novamente o cabrito berrar. Porque Deus ainda é um Deus santo. Deus ainda é um Deus puro. Deus ainda é um Deus de misericórdia. Deus ainda é um Deus que resolve. E aramai a degai a século. Jesus um dia chega no templo e vê todo mundo fazendo aquela negociação. E diz, está errado. Expulsa os cambistas. Abra o barracão. Coloca o gado para sair correndo. Moedas enferrujadas caindo. Gaiolas abertas. E as pombas indo embora. Lembra disso? E ele começa a dizer. Não sabem vós que a minha casa será chamada em todas as nações de casa de oração. E Jesus vem. Faz milagres. Prodígios. Coloca as coisas em ordem. Aleluia. Mas chega um dia que Jesus é entregue para a morte de cruz. Lembra? E no antigo testamento. O maior sinal de Deus era a cor vermelha. A cor do sangue. Aí Jesus está lá na cruz todo ensanguentado. Para remir e perdoar o meu pecado e o teu pecado. Para limpar a minha ficha e limpar a sua ficha. Só que quando Jesus está no Calvário ensanguentado. Algumas coisas me chamam a atenção. Pergunta quais? Pergunta mais animada que eu estou animado para responder. Quais? Me chama a atenção quatro tipos de gente que está aos pés da cruz. Quantos? Quando eu olho aos pés da cruz. Tem um grupo de pessoas que é os soldados. Qual que é o tipo de gente em primeiro lugar que está aos pés da cruz? Soldados. Os soldados estão no pé da cruz. E se eu perguntasse para eles. Soldados. O que vocês estão fazendo aí? Sabe o que a gente está aqui? É patriotismo. Estamos aqui porque corre no nosso sangue. A nação nossa. Estamos aos pés da cruz. Porque é dever nosso. Eu mato em nome da lei. Soldados. O que vocês estão fazendo aqui? Eu estou aos pés da cruz. Porque é um dever meu. Uma obrigação minha. É coisa de pátria. Tem muita gente aos pés da cruz como um soldado. Tem ou não tem? O que você está fazendo aos pés da cruz que tipifica a igreja hoje? Eu estou aqui porque é negócio antigo. O meu pai era dessa igreja. O negócio está há muitos anos. É coisa de patriotismo. Eu estou na igreja. Estar aos pés da cruz como soldado é muito pouco. É muito barato. Tem gente na igreja só por causa desse patriotismo. Ele mata em nome da fé, da religião. Ele não consegue amar. Ele está na igreja, mas a igreja não está nele. Quem está entendendo, diga o amém. Essa parte é difícil da glória mesmo. Ele está envolvido com a igreja, mas a igreja não se envolve com ele. E eu vi uma frase muito bonita que diz assim. Às vezes nos envolvemos com tantas coisas de Deus que esquecemos do próprio Deus. Então há um perigo estar na igreja só por causa do patriotismo religioso. Eu estou aqui defendendo a minha bandeira da Assembleia de Deus. Irmão, vamos parar com isso. A igreja é do Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de estar aqui. Jesus não veio buscar só a igreja A, nem a B, nem a C. A Bíblia diz em Salmo 46 que há um rio cujas correntes alegram na cidade de Deus. Aleluia! Sabe o que é isso? Rio é a palavra. Aleluia! As correntes são as igrejas. Deus tem salvo na Mundial. Deus tem salvo na Universal. Deus tem salvo na Deus e Amor. Deus tem salvo em todas as igrejas. É a forma que Deus trabalha de chegar o poder do Evangelho até essas pessoas. Então nós precisamos estar na igreja, não como soldado. Estar aos pés da cruz como soldado. Eu não quero estar. Pergunta para quem está do teu lado. Você quer estar aos pés da cruz como soldado? Se ele respondeu não, dê um glória. Já é um bom sinal. Primeiro grupo de pessoas que estavam aos pés da cruz de Jesus. Quem era? Segundo grupo. A Bíblia diz que a mãe de Jesus estava ali. Quem é o outro grupo? A mãe de Jesus. O que você está fazendo aí, Maria? Coisa de família. Como que é? É o meu filho que está pendurado aí. Está aos pés da cruz como Maria é muito pouco. O que você está fazendo na igreja? O meu bisavô era crente. Por isso que eu estou aqui. O meu tataravô foi um dos fundadores dessa igreja. Está aos pés da cruz como Maria é muito pouco. Aleluia. O que você está fazendo aos pés da cruz, Maria? É coisa de filho. Coisa de família. Ser crente por causa de família não vale a pena. Nós precisamos envolver mais com este evangelho. Salvação é individual. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crentinho. Tem que aceitar Jesus e ter a chamada de Deus para entrar no céu. Então tem outro grupo aos pés da cruz. Que é? Quem é? Maria. É coisa de? Família. Diga, eu não quero. Está na igreja. Como Maria. Tem outro grupo. Eu quero acelerar que a hora foi. Tem outro grupo. A Bíblia diz que estava aos pés da cruz Maria Madalena. O que você está fazendo aos pés da cruz Maria Madalena? Eu estou aos pés da cruz que eu devo para Jesus. Era para mim estar morta. É por gratidão que eu estou na igreja. Eu estou na igreja porque eu sou grato a Ele. Ele fez um favor para mim e eu estou retribuindo. Estou aqui aos pés da cruz por isso. Eles iam me apedrejar. Mas por causa do encontro que eu tive com Ele. Ele mudou a minha vida. Então eu estou aqui porque eu devo um favor para Ele. É muito barato. Estar na igreja só por troca. Por que você está na igreja? Porque eu parei de fumar. Por que você está na igreja? Eu estou na igreja. Sabe por que pastor? É porque. Eu estou na igreja. Porque Ele me curou um dia de um câncer. Eu fico até sem jeito de não ir para a igreja. Olha o domingo que eu não vou. Parece que Ele vai colocar o câncer de novo em mim. Eu estou na igreja só por causa de uma cura que eu recebi. Um milagre. Irmão, é muito barato isso. Estar na igreja só por troca. Aqui não é lugar de balcão de emprego. Não é troca. Então eu não quero estar aos pés da cruz como soldado. Eu também não quero estar aos pés da cruz como Maria que é coisa de família. Eu também não quero estar aos pés da cruz só por gratidão. É muito pouco. Se Ele me der, eu glorifico a Ele. Se Ele não me der, eu glorifico do mesmo jeito. Se Ele me curar, eu tenho que glorificar a Ele. Se Ele não me curar, eu glorifico do mesmo jeito. Se Ele abrir uma porta para mim, eu glorifico a Ele. Se Ele não abrir essa porta, eu glorifico do mesmo jeito. Só que tinha outro grupo. Tinha um. Amargaria-xer. Estou sentindo Deus aqui. Tinha outro. Que era o discípulo que Jesus amava. Qual o nome dele? João. Você está aos pés da cruz por quê, João? Porque eu amo. A mensagem da cruz. Ô João, qual que foi a promessa que esse Jesus te fez que você estava perto da cruz? Nenhuma. Aliás, prometeu, foi para Pedro, mas Ele não veio. Para mim, Ele não fez nenhuma promessa. Mas por que você ficou aí, rapaz? Porque eu amei a mensagem dEle. E eu não estou aqui porque Ele me deu, nem por aquilo que Ele vai me dar. Eu estou aqui porque Ele é. Que pena que nem todos entenderam. Vou dizer de novo. Ô João, por que você está aos pés da cruz, rapaz? Ele não te fez nenhuma promessa. Para Pedro, Ele falou que Ele vai ser o chaveiro da casa real. Para Pedro, Ele disse que Ele vai ser um grande pregador. E depois, um grande sermão Ele vai entregar. Para você, Ele não fez nenhuma promessa. Para Pedro, Ele falou que Ele vai ser pastor da igreja dEle. Mesmo assim, Ele não veio aos pés da cruz. E agora você, Ele não fez nenhuma promessa. Só o privilégio que você tinha era dormir, deitado no peito dEle. Sentindo a batida do coração dEle. Mas por que você está na cruz, João? Eu estou aqui porque eu não estou na igreja. Por aquilo que Ele vai me dar. Eu não estou na igreja por aquilo que Ele me deu. Eu estou na igreja por aquilo que Ele é. Quem está entendendo a mensagem de Deus? Quem está entendendo a mensagem de Deus? Você não pode vir para a igreja para trocar nada com Deus. Você tem que estar na igreja como João estava aos pés da cruz. Aos pés da cruz, João estava dizendo, eu glorifico o nome dEle por tudo. Ele me deu, eu glorifico. Ele não me deu, eu glorifico. Eu triste, eu glorifico. Eu estando alegre, eu glorifico. Eu entendendo, eu glorifico. Eu não entendendo, eu glorifico. Eu sabendo, eu glorifico. Eu não sabendo, eu glorifico. Estás ao pé da cruz. Como João é motivo de celebrar. É motivo de glorificar. Eu estou pregando para você esta noite que entrou aqui. E disse no teu coração esta semana. Eu não entendo o propósito de Deus. Mas venho aqui glorificar. E exaltar o nome do Senhor. Deus está contente contigo. Deus te trouxe aqui para falar contigo. Repita assim o que eu vou dizer. Está aos pés da cruz. Sem interesse, vai ter surpresa. Vou dizer de novo. Está aos pés da cruz. Sem nenhum interesse. No final. Vai ter surpresas. João está aos pés da cruz vendo os pés de Jesus pingando. João está aos pés da cruz vendo o rosto desfigurado de. João está aos pés da cruz vendo uma coroa cravando a sua cabeça. João está aos pés da cruz vendo do seu lado uma marca que era uma lança que havia furado. Mas sabe assim mesmo, João, que está sem interesse. Deus um dia transporta ele para a ilha de Pátios. E diz, João, vou te levar para um lugar que ninguém foi até hoje como humano. Porque está aos pés da cruz sem interesse. Tem surpresa, João. Aí João começa a escrever o apocalipse. E ele começa a dizer, eu não estou vendo mais os pés pingando sangue. Eu estou vendo os pés dele como um latão reluzente na fornalha. Ô João, o que você está vendo? Eu não estou vendo a coroa de espinho. Eu estou vendo sobre a sua cabeça dois diademas. E o que nele está escrito ninguém entende. O que você está vendo? Eu estou vendo na tua coxa escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Eu estou sentindo a presença deste Jesus. Ô João, você está vendo o rosto desfigurado como viu na cruz? Não. Eu estou vendo ele como dois olhos. Como chamas de fogo. E a sua boca não está saindo mais gemidos. Está saindo uma espada de dois fios. Eu convido você a estar em pé. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus falou com pelo menos um crente aqui esta noite. Eu vou fazer uma pergunta para você. Responda para você mesmo. Quem é você? Aos pés da cruz. Responda para você mesmo. Eu vou fazer esta pergunta para nós obreiros. Quem somos nós? Aos pés da cruz. Igreja não é lugar de trocas com Deus. Igreja é lugar de esperar o arrebatamento. Igreja não é lugar de negociar com Deus. Igreja é lugar de entender o propósito de Deus que é melhor e maior do que o nosso. Fecha os teus olhos. A pergunta que não quer calar. Quem é você? Aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Amém.